Ei, olha aqui. A família. Nossa. E ela vai aí sentada ali do lado. Tem uma visão lateral enorme, tem uma outra visão lateral enorme. Ainda tem um porta treco ali em cima. Aqui em cima não tem impressão minha. Tem um cabo para antena. Olha o visual desse povo aí. Esse ar condicionado funciona. Ele gela bem para a gente aqui, como a gente falou. Agora assim, sol de meio dia quando está no verão intenso mesmo, aí a gente liga o gerador e liga esse ar condicionado também. Entendi, é o suporte. E também tem o ventilador aqui. Doze volts. Ele ventila bem, que tem como ali. Pode correr. E ali no quarto. Me diz uma coisa aqui. Viagens internacionais para fora do Brasil. Argentina, Patagônia, Bolívia, tem projeto? Não, ainda por enquanto não. Porque a gente quer conhecer muito lugar no Brasil ainda. A gente está com esse motorhome há dois anos. Há. Fizemos uma viagem grande para o Nordeste. Fomos até Porto de Galinha, todo o litoral. Saímos do Prado, né? Saímos do Prado. Sim. Passamos o Réveillon no Prado. Aí no dia 3 de janeiro, nós paramos lá em Porto de Galinha, todo pelo litoral. Fomos em Ilhéus. Devagarzinho. 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 Praticamente, quantos dias viajando? 40 dias viajando. 40 dias viajando. Mas bem devagar. Igual eu estou falando. Eu vi um negócio na estrada. Ah, vamos parar. Vamos entrar nessa estrada aí. A alma de viajante é assim mesmo. É assim mesmo. É assim mesmo. A gente fez o roteiro, claro. Mas se a gente visse alguma coisa que valesse a pena, a gente parava. Essa é a vantagem de viajar de motorhome, né? Como é ser campista? Como é assim? Como vocês estarem aqui? Qual é a sensação de vocês? O que que caminhou vocês pra essa vida meio nômade, né? Que eu acho que é só o início. O que que levou vocês a essa... motivou vocês a isso, hein? Como foi? Estar em família, né? Em primeiro lugar. Aham. E conseguir estar junto, viajar, conhecer lugares com calma, estando em casa. Porque quando você viaja, por exemplo, ah, vou com pacote, você fica uma semana, dez dias e volta. Sim. Aí você tem que ir pra outro lugar. Você não tem essa liberdade. Pode falar. Aham. Você com o seu carro, como eu falei, o nosso projeto, a gente tem até o roteiro da última viagem aqui. Sérgio fez tudo organizadinho, o dia que a gente ia sair, quanto tempo a gente ia ficar em cada lugar, o nome do campo, tudo. Esse foi o nosso roteiro de viagem. Porém, a gente mudou. A gente viu uma coisa que a gente achou legal, ah, não, vamos ficar aqui mais um tempo. Então essa é a vantagem do motorhome. Você pode fazer a sua viagem e se a gente tivesse de carro, poderia também, mas você não tem a vantagem de estar em casa. Sim. Isso, isso, isso é muito legal. Você tá com a sua família, você tá no hotel, principalmente quando você tem criança, a criança tá cansada, você não sai, deixa... Vocês querem conhecer gente. Exato. Você conhece pessoas, eu tô aqui, minhas filhas... Esse clima também, esse clima aí, ó, é muito gostoso. Isso. Muito, muito, muito gostoso. Você faz amizade, isso aqui vira uma família, né? Uma coisa maravilhosa. E assim, é um vício, Paulinha, você perguntou como é que foi, né? O vício, a gente acampava de barraca. Ah, 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 essa é boa. Essa é boa, essa é boa. Porque as pessoas pensam que nascem dentro de um motorhome, ou de um camper, ou do arom, ou de um... A paixão começou com barraca, aí começando a estruturar nossa barraca, estruturando, estruturando... Aí a gente, primeiro só tinha uma barraquinha pequenininha, e um sono embaixo da mesa. Aí depois foi estruturando com fogão, uma barraca maior e foi indo. Aí depois de muito tempo o papai resolveu comprar uma carretinha. Camping Car. É, a Camping Car. A gente ia rodar o Brasil com a Camping Car. Aqui tem uma cama de um lado, a outra de outro, e uma gavetinha que dá para pôr as coisas. E aí abram todas assim. Aí depois ficou muito tempo com ela. Sim, foi maravilhoso. Aí a gente deu ela para o nosso amigo. Perdemos, perdemos. Porque a gente já queria algo para viajar mais longe. Aí compramos... O trailer. Um trailer. Um carmangui 540. Claro. O trailer a gente viajou também para muitos lugares com ele. Só que aí depois a gente quis mais ainda. E compramos esse motorhome para viajar agora e tudo. E aquela, né? Acho que você falou comigo ontem. O motorhome é integrar toda a família, né? Sim, sim, sim. Porque agora com o motorhome a gente viaja com a família toda aqui dentro. Diferente do trailer. Do trailer. É, porque o trailer fica cansativo. Fica ativo. Para quem tem criança é cansativo. Eu vou te falar uma coisa para você. O que mais me impressionou no teu carro, primeiro, foi que ele é um carro de 1986, idealizado em 1974. Mas que ele está mais novo do ponto de vista futurista do que esses carros novos. E eu falo isso tranquilamente, porque qualquer um que vê fala assim, vem cá, vem cá, vem cá. Que luxo é esse aí? É. Que carro lindo. Eu vim descendo ali e falei, cara, que carro lindo. E é uma coisa espetacular, cara. De coração. É, não. É marcenaria. É madeira, madeira, madeira bruta. Muito bem cuidado. Uma estrutura, ouvi a caixa satélite dele aí, os semi-eixos, é coisa de maluco. Manutenção é caro? Sim. Pode te falar a verdade, cara. A manutenção é mínima, assim, né? A gente não pode deixar muito tempo o carro parado. Tem uma vantagem. Qualquer mecânico de caminhão conserta o teu carro, né? Assim, lógico que qualquer manutenção, assim, é mil reais para cima. Sim, sim. Não, não, mas eu sei. Não é constante. Estou falando pelo nosso motorhome, né? Sim. É, mas assim, existe algumas eventualidades. Antes de viajar, minhas baterias deram problema. Tive que comprar duas baterias novas. Aham. O inevitável. Sim. Agora, assim, em relação a manutenção, ah, quando vai fazer uma viagem longa, eu tenho que trocar o óleo, tenho que trocar o filtro. Agora, assim, o meu carro é só coisa normal, igual ter uma revisão de um carro pequeno. É lógico que, como é um carro mais bruto, às vezes uma revisão fica um pouco mais caro. Sempre zero ou sempre zero? Não usa rechapado. Mas o pneu não gasta. Não gasta? Porque você, mesmo assim, você vai gastar. Não, sim, mas é importante para as pessoas saberem que você prefere gastar. No novo, né? No novo. Não comendo botar, não. No novo. É. Então, a manutenção básica, quando vocês viajam, troca de óleo, vocês trocam. Óleo, filtro, vela. Só isso. É, dá uma conferida no ar, no feio. Até porque o motor desses caminhões, que eu posso te dizer. É. Eles são feitos para ter uma longevidade e pouca manutenção. Pouca manutenção. Pelo menos é o que acontece no nosso motor. E é o que você falou. É fácil. Qualquer mecânico sabe consertar. Qualquer mecânico. Qualquer mecânico. Onde der problema, se acontecer de der problema, você não vai ter que cuidar. Freia disco ou tambor? Freia tudo a ar. Não. É tambor. Não. Não é hidráulico. Não é pneumático. Mas aí os discos são discos de freio ou são tambores? São tambores. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL